Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta quinta-feira, 5 de abril. Vamos ao Palácio do Planalto conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, bom dia a todos. Pois é, Thaisa, o presidente Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto e hoje ele participa de pelo menos três eventos. Daqui a pouquinho, às 10 horas, ele recebe empresários japoneses do grupo de notáveis do Comitê de Cooperação Japão-Brasil. Em seguida, às 11 horas, o presidente participa do lançamento das novas políticas de redefinição da formação médica no país e também de novas regras para os cursos de medicina. Ao meio-dia, a cerimônia será de erradicação plena da febre aftosa no Brasil e também do lançamento do selo Brasil Livre de Febre Aftosa. Já na parte da tarde, às 3 horas, o presidente dá posse aos novos ministros do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, e também do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Esteves Colnago. Quem também toma posse hoje, às 3 horas, é o novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Às 5 horas da tarde, o presidente recebe o ministro interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que vai estar acompanhado do presidente do Tribunal de Contas da União, Raimundo Carreiro. Bom, e ontem, o presidente sancionou a lei que flexibiliza o horário da voz do Brasil. A partir de hoje, as emissoras estão liberadas a colocar o programa no ar entre às 7 da noite e às 9 horas da noite. O programa não pode terminar depois das 10 da noite. Eu acompanhei essa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Vamos ver os detalhes na reportagem. Criada em 1935 no governo Getúlio Vargas, a voz do Brasil é o programa de rádio que está no ar há mais tempo no Hemisfério Sul. A versão original de O Guarani foi trilha do programa. Mas, ao longo dos anos, a ópera de Carlos Gomes passou por diferentes estilos. E, até hoje, é usada na abertura. Está no ar a voz do Brasil. A voz do Brasil tem especial importância para as regiões afastadas dos grandes centros do país. São locais onde as rádios comerciais não investem. E o cidadão precisa saber o que o governo está fazendo para ele. O sonoplasta Messias Melo foi responsável pela parte técnica do programa por 12 anos em quatro governos. Temos regiões do nosso país que as mídias não tiveram, não chegam ainda. E a voz do Brasil continua sendo um veículo ainda de muita informação para esses povos. Até agora, a voz do Brasil ia ao ar em todas as emissoras do país, obrigatoriamente, às sete horas da noite. Mas isso muda com a flexibilização do horário do programa, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer. Levando a voz do Brasil nos horários de preferência dos brasileiros, dando a cada brasileiro a melhor alternativa para o seu acesso à voz do Brasil. Os primeiros 25 minutos da voz do Brasil do Poder Executivo continuam sendo transmitidos ao vivo deste estúdio em Brasília a partir das sete horas da noite. Mas a partir de agora, as emissoras vão ter a opção de colocar a programação no ar até as nove horas da noite. Isso porque, no total, o programa tem uma hora de duração, que inclui também informações dos poderes legislativo e judiciário. A partir de agora, os ouvintes terão a chance de optar, se querem, e em que momento desejam, escutar a voz do Brasil. O rádio foi e continuará sendo, senhoras e senhores, o veículo de comunicação social de maior capilaridade e maior abrangência, chegando aos mais longínquos rincões do país. Aos 83 anos, a voz do Brasil alcança hoje cerca de 60 milhões de brasileiros. O presidente Michel Temer lembrou que o programa foi criado à época do Estado Novo e que hoje a realidade do acesso à informação é outra. A imprensa livre no nosso país é uma coisa fundamental. A voz do Brasil é importantíssima, mas não poderíamos cingir e impedir que as emissoras de rádio tivessem a liberdade para localizar, naquele horário que foi definido, o melhor horário para esta divulgação. Então, digo eu, eu tenho muito prazer hoje em modernizar esse sistema. Aliás, as pessoas disseram muito isso no seu discurso e vejam que nós estamos trazendo o Brasil para o século XXI. A transferência de imigrantes venezuelanos que estão em Roraima para outros estados do país começou nessa madrugada. A ação é coordenada pelo governo federal e envolve vários ministérios. A repórter Luana Karen está em Boa Vista, em Roraima, e acompanha o embarque. A primeira leva de imigrantes venezuelanos embarca neste momento em um avião da Força Aérea Brasileira rumo a São Paulo, onde vão tentar uma nova vida. Lá eles vão ser direcionados a abrigos do município e terão o apoio do governo para se inserir na sociedade. Eles já estão portando documentos brasileiros como carteira de trabalho, documentos de identificação, documentos do SUS. E quando chegar a São Paulo, irão fazer cursos de língua portuguesa e de capacitação técnica para ingressarem no mercado de trabalho. Os venezuelanos que estão imigrando para São Paulo são, em sua maioria, solteiros, homens, em busca de mercado de trabalho, em busca de uma oportunidade de trabalho. São 116 pessoas nessa primeira leva e haverá também outras distribuições amanhã, nesta sexta-feira, também para São Paulo e para Cuiabá, no Mato Grosso. De Boa Vista, Luana Karen. Nós conversamos com a subchefe de articulação e monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, Natália Marcaça de Souza. Ela explicou que a transferência dos imigrantes segue procedimentos já adotados em outros países. Calcula-se que 38 mil venezuelanos entraram pela fronteira com Roraima nos últimos dois anos, o que corresponde a 10% da população da capital Boa Vista. Mas como a cidade não tem estrutura para receber essa quantidade de pessoas, o governo decidiu pela interiorização. O transporte entre Boa Vista e a cidade de destino é de responsabilidade do governo federal. Eles são embarcados em aeronaves da Força Aérea Brasileira, que vai fazer esse transporte deles até a cidade de destino. Depois, na chegada da cidade de destino, eles também são embarcados em veículos, também do governo federal, que são levados e recepcionados nos abrigos. Então, todo esse trajeto, eles são acompanhados até o abrigo de destino. Chegando no abrigo do destino, é que também eles começam a entrar nessa política que aí é municipal. Tem criança, vamos matricular na escola, precisa de emprego, vamos registrar na Regicine, e aí começa a desenvolver a política normal. Em fevereiro, o presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade em Roraima por conta do fluxo migratório provocado pela crise humanitária na Venezuela. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. E aí Tchau. 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 Tchau.